7,5 de vida, a gente precisava na verdade disso daqui, beleza. Messi, vamos pensar aqui, o que a gente precisa mais, a gente precisa fazer um outro Bolt Patch. Tá, um monte de grila, Ju. Já fez o Mastro, já fez uma âncora, já fez um desse. Cara, eu vou fazer outra âncora. Sempre bom, não confiar no jogo, fazer a parte segura dele, então, né. Aqui eu preciso de uma vara de pesca. Ih, eu preciso de... Ah, mano, que merda eu fiz isso daqui. A vara de pesca do mar, como assim? Como assim? Eu não sei do que você tá falando, Ju. Nosso homem, cara. Explica direito isso. Tá, tem dois barcos, um negócio desse. Outra âncora. Que é pro outro barco. Tem esse, tem esse, tem esse, tem esse. E... Mano, o que que falta, gente? O que que falta? Faltar mais nada, né? Pelo amor de Deus. Faltar fazer um negócio de iluminar, né? Não sei se tem parada tão eficaz assim. Mas vou levar em casa, né? Tem só dois colos e uma madeira. Dois. Não vai pescar? Não! Pra que que eu vou pescar, gente? A gente tem que matar três bosses. Em cem dias. Por que eu iria pescar? Expliquem isso. É legal. Aqui não é legal, não. Aqui eu te dou a certeza que isso daqui não é legal. Isso aqui. E vamos matar a abelha, pegar o ferrão. Mais o que, gente? Mais o que? 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 Esqueci. É ferrão. Riz. Pra gente fazer a pena. O que foi? Agora a pessoa fica rindo. Até no mau modo de tentar lembrar as coisas. Eu, hein. Não posso, mano. Tudo que tá sendo julgado agora. Falam lá. Meu Deus, olha aí. É o Messi. Deve ter batido nesse puto. Deve ter batido nesse puto. Os meus criadores de sons estranhos do Messi. Agora tem a minha vinte boca cabulosa. Alô. Mas eu acho que não vai rolar. Eu tenho que lembrar que eu tenho que voltar. Tem que voltar o capacete. Talvez eu tome uma mordida deles. E não vai ser legal, não. Vai lá, jogo. Vai. Vai, morcego. Vai. Já ataca logo a mordida. Vai, que eu sei. Vai. Vai. Eu to apertando o F já pra ver o que vai dar. Tá vendo? Não. 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 Parado por uma árvore. Um jogo que nem 2D é. Parado por uma árvore que nem 2D é. Boa Messi. Boa. Parabéns. Muito bom. Boa Messi. Boa Messi. Boa Messi. owner. Boa suave. Altíssimo. Barou gui. Boa. Nunca achei que eu ia precisar tanto de ferrão nesse jogo, cara. Estou jogando os bichos também. Os bichos precisam ser livres. Preciso de mais 20. Ah, uuuh, uuuh. Não estou bom de nada dele. Faz o lá, faz o lá, faz o lá. Tipo o toque, nobody explodes. A gente estava pensando em fazer um negócio desse mesmo. Boa, isso. Ficaria 3 horas pensando, hum, será que é o Otaku? Ou será que não? Será que é o Otaku? Otaku. Ou, 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 que chico foi esse agora? Pronto, suficiente para a gente fazer bastante coisa dessa. Está tudo indo bem. Provavelmente só tem uma ou duas chances de pegar o Crab King. Isso não é ruim, mas ao mesmo tempo não é bom. Mas ao mesmo tempo é ruim, porque assim... O único que eu conheço que sei derrotar é praticamente o Ancient Guardian. Aqui já vai ser uma luta longa pra caraca, porque ele é muito chato. Eu estava até pensando aqui, a gente usar... Cara, usar pólvora contra ele não seria ruim, mano. Isso não é ruim. E como assim? Ah, o que você quer que eu dê de dica de sobrevivência? Porque assim, pode ser uma dica que não serve pra nada. Pode ser uma dica que serve pra tudo pra você. Quer uma dica de sobrevivência? Não assista um tal bug de botando ovo. Você não vai gostar. Ah, mas já não adianta. Não sei nem porque eu seco carne seca, mano. Seco carne seca, boa messa. Você seca a carne seca, né? Isso, boa! A sua carne que você não vai usar... Agora você vai comer essa bosta toda. Você vai. Bagunça no messa é uma bagunça organizada, tá vendo? Tá vendo aí? Tem um porquê de ter isso tudo, é? Eu, hein? Tá, esse daqui fica aqui. 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 Dá pra gente navegar agora? Dá? Será que dá? Acho que eu não vou tomar tanto dano assim. Mas enfim. Mas enfim. Outra coisa que você pode fazer, cara, pros 20 dias. Provavelmente a comida que você tem fica escassa. Bífalos. Você pode ir na caverna e pegar coelhos na caverna. Que também é bom. Choca um tal bird. É, choca um tal bird. Choca um tal bird e você. Depois da visão que você tem ali. Sonidade sempre alta. Pode aparecer tubarões. Então é melhor tomar cuidado. Falta mais o que, gente? Putz, tigrela. É disso que vai dar merda, né? Tá. Deixa eu cair. Ok. Aff, jogo. Raio. Esqueço. Essa bosta não funciona assim, cara. Tem que colocar o negócio de um jeito certo. Porque ele não entende. Vamos pra uns dois, três dias. Ahn... Bolt Patch vai ficar comigo. Sim. O jogo não tem botões de ligar e ligar. Infelizmente. Não sei porquê. O jogo é maluco. Por quê? Não sei. O jogo é... É... Clay. 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 Não. 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 Ela gasta. Não. 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 É precisar de uma coisa muito importante, mano. Só tenho um nitro. Errou. Aqui eu preciso de dois. Fala nisso, eu tô sendo meio que burro também, né? Tem uma pedra termal na mão, o que eu penso em fazer? Fog! Vamos lá. Bom, se eu morrer aqui, você já sabe, né? Porque eu sou burro. Queima pena daí, tem que sobrar algo. Stonks! Porque, tipo assim... Pra eu sobreviver, eu tenho que ter a fonte suficiente pra eu sobreviver com luzes. Logo, ter algumas fontes pra luzes. É, eu acho. Pelo menos eu acho. Depois a gente tem uma fogueira que a gente pode colocar aqui. A nossa sanidade aqui tá boa até. Tô levantando a comida, velho. Foi. So, let's go to boi's. Taa tá da 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 da... OU CHITAS! Cheetos Ok A gente tem que ir pra lá Luz infinita Tá, sai Só pegar a mina do isqueiro, o isqueiro da Willow não é infinito Aí a luz infinita pra vocês aí ó Abaixa, abaixa Abaixa Abaixa, 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 abaixa Abaixa, abaixa Uh Easy Tô nervoso, porra Não Dá só um tico Só um tico tico Não Simpnoite 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 é easy 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 Vou morrer nada Por que eu tô melhorando isso? Vai sair da reta, vai que é o Crab King Aqui Mano, se eu achar o Crab King eu vou ser muito sortudo Não é possível Deixa só um Mano, que vontade de usar aquele negócio aqui no mod da câmera Mano, eu posso usar aqui no mod da câmera, pelo amor de Deus Um pouquinho Sim, ele fica no meio das pedras Não é possível Sim, eu estou fazendo isso de propósito mesmo Ah Ah Que eu posso fazer merda, eu tô com medo de fazer merda Mas eu já faço merda direto né Vou fazer isso na próxima Boa Messi Legal que ele mesmo, sozinho, ele fica dando esse zoom out Não sou eu mano Ele faz isso sozinho mano Tem alguma ideia que pode ser mudado na wing? Não tem não jovem Tipo, o que eu acho que pode acontecer É Não, fica ai Não é pra colocar quatro velas cada um em um canto Melhorando melhorar a mobilidade do barco Não, só tem Só vai no máximo dois Esse que é o problema É game meu se cair daí? Não Dá um tranco no barco Eu vi um tubarão aqui Eu vi um tubarão aqui Não, jogo! Vai, 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 vai Vai, vai, vai Yeah boy! E agora? Olha isso A terra plana aí, Brasil Ih, será que o maluco daquele é terraplanista, velho? Oi, oi, oi! Ah, ah legal, legal, legal Ok, ok Você não dá mais a mordida já, como sempre, né? Você tem que aparecer que nem otário agora Ok, jogo, ok, jogo Ui! Você? Ah, um fula da puta Tô fula da puta Ah, agora ele varia agora Ele pode bater duas, ele pode morder três Ele pode morder quanto ele quiser, né? Eu quero ver ele morder a mãe dele, seu otário Ah, porra Ah, berbichar que é o caralho, seu fudema Ah, três anos pra matar um bicho E aí, você volta ou não? Caralho, o tubarão tem TDH Tá de sacanagem comigo mano Caralho, jogo Caralho, jogo Me explica a possibilidade de você fazer esse tipo de coisa Ah lá Pronto, agora ele vem Quando eu falo, vou me mover Caralho E aí, boy Bom saber que você vai se mover, né? Vai lá com seu ponto Caralho Oh, achei, velho, talvez ali, cara, presente, não sei dizer, mano, eu não sei, eu não sei dizer onde ele pode estar onde ele não pode estar Bastante pedra, né, o cara aqui tá muito com cara de ser Mais uma pra cá Tem que ser em círculo pelo menos Vocês sabem como é que acha essa bosta desse bicho, mano, aqui não tá, certeza Como é que eu tô de água Basta procurar, ui, 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 ui Jogo, jogo, que porra é essa agora Você tava pra lá, cara, mano, na moral, eu vou me estressar com esse bosta desse barco, velho Eu tô te falando, mano, eu tô te falando, mano Que vontade de virar o UD, velho, que vontade de virar o UD, mano O UD é péssimo pra ter nascido um homem, cara O UD é péssimo pra ter nascido um homem, cara Talvez ali em cima? Como é que tá essa pedra aqui? Dá só um tico livro Agora vamos pra cá Agora dá uma levantada Vou precisar ativar o mod também Não dá, irmão Se ferrar, mano Se ferrar com esse tipo de coisa É isso daqui? Não é isso daqui, não Tô nem aí Ah, mano Algo chato, velho Ficar navegando, andando com o mar Beleza, tá maneiro Mas, velho, depois que começar a procurar isso várias vezes Eu sei que eu não vou parar Eu não vou ficar bem com isso daqui A natureza chamava, gente Eu não posso mais ir no banheiro agora A extrema não pode mais ir no banheiro agora Essa bosta também E eu vou ativar sim Porque eu sou arregão mesmo É isso Não, é sacanagem Você pode lembrar aqui Show rádio rádio Change camera F9 e F10 Tá, show Deslike no vídeo Foda-se Que vídeo Todos, que? Launching server Ai, Deus Isso aí É isso daqui Vai se vai funcionar legal, né Também E eu posso mudar assim a câmera também Calma aí Pra gente ter certeza Talvez pra lá Eu jurava que isso daqui tava E daí Ah, pronto Eu uso um mod pra ter uma visão de cima Você fala que não Ah, não Meu Deus Mano, eu não tenho paciência pra isso não, cara Eu odeio navegar Se não gostou Me engole Ai, Deus 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 Os homens, seria bom ter ela aí É, né Seria bom, né Né, jogo Né, Clay Seria bom, né Alguém deveria adicionar lutinha Nesse jogo, né É, né Alguém Alguém que coloca o spawn De um bicho aleatório Pelo mar Por aí Porque vai ser muito divertido Procurar um bicho pelo mar Com certeza, ó É a melhor coisa Que alguém já desejou Tem um bicho que Spaw aleatoriamente Pelo mar E você tem que ficar Procurando ele Que nem um retardado É, né, jogo Saudade de Capgames Agora tá chorando Não, pra cá, pra cá Até hoje Fico puro com café Não Não Caralho Ah, não Puta, que palha A âncora foi direto Velho Por isso que foi direto Que nem louco, mano Ai, jogo, jogo, jogo Lembra eu ter colocado A cabeça da Wendy Aqui como âncora Não, se eu ficar controlando Pela vela Fica muito difícil De controlar É melhor pelo Eu, pelo menos, tô achando Melhor pela âncora Quando comecei a fazer Isso daqui Pela vela Foi um maior trabalho Com a âncora Mais rápido Porque a âncora Já faz isso daqui A flexibilidade Que eu tenho De fazer isso Dá pra colocar Quantas velas aqui Não são só duas No máximo Eu vejo o pessoal Colocando só duas Pra mim Só dá pra colocar duas Só pra funcionar A velocidade De duas velas Em busca da cena Do biquíni Ele fica mais profundo Mano Fala nisso Ninguém tem uma dica De onde esse bicho fica Pra cá Pra cá Pra cá Certeza Que eu consigo Passar aqui Naquele meio Haha Boy Ficar perto Da sua base Aqui É isso Vou parar Já são 11 horas Praticamente Hoje Pra vocês Entrarem Isso Vai lá Vai lá Isso Vai lá Vai lá Pra conseguir Pular Vai ter só um pouquinho Relaxa Vai ter só um pouquinho Relaxa Onde está Que está a ilha lunar Pelo menos É o que parece Ainda mais Com esse formato De base Aqui Cara Eu tenho quase certeza Que ele está por aqui Assim Mano Enfim Dá pra saber Dá pra saber Colocado Terminal Terminal Aqui É isso E aí Tá